Oi gente, aqui é a Lele do Leleco Criando Universo e a minha mensagem de hoje, minha mensagem de minuto para vocês, minha mensagem de sabedoria é para que você vigie, que tem muito caco de vidro aí fingindo que é diamante e pode acabar te machucando aí, cortando você, tá bom? Então vigia, presta atenção, tá bom? Você sabe de quem eu tô falando, vigia, um ótimo dia pra você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei a hora que você tá ouvindo este áudio, né, ou vendo este vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, Namastê, Shalom, que Deus abençoe grandemente aí a vida e a família de cada um de vocês, com muita prosperidade, muita saúde, muito amor. Beijo, beijo, Namastê, Shalom e até o próximo vídeo ou até a próxima mensagem, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.